Vendo assim, parece tudo igual. Mas se você olha no rótulo, é onde pode perceber que está levando principalmente gordura vegetal e amido, achando que é mussarela ou requeijão. O primeiro ingrediente dele é água, depois é gordura vegetal hidrogenada e o terceiro ingrediente dele é amido. E esse produto especificamente, nem queijo ele tem na formulação, ele tem um aroma artificial sabor mussarela, ou seja, ele imita mussarela. O cindileite está com uma campanha para orientar os consumidores a prestarem atenção no que estão comprando. No vídeo foi usado um reagente à base de iodo para mostrar que o produto que se passa por mussarela fica escuro, enquanto o queijo mesmo permanece inalterado. A reação é instantânea. Olha a coloração do produto. O queijo de verdade, o produto nem mudou de cor, permanece a mesma cor. No queijo processado, na reação com amido, ele empreteja, ele vai ficando com essa coloração preta. Nós temos um produto que provavelmente tem amido, que é uma farinha, e saborizado com corante e com produto artificializado do sabor. E eles são péssimos para a saúde. E o consumidor desavisado acaba caindo numa armadilha, porque ele está comprando um produto, muitas vezes, do mesmo valor, ou um pouquinho mais barato, mas que não tem significado nutricional, só faz mal para a saúde. Não tem vitamina, não tem minerais, não tem nada saudável nesses ultraprocessados. Esses produtos que se passam por queijos, requeijões, à base de gordura vegetal e amido de milho, são mais vendidos em atacadões, lugares onde donos de pizzaria e também de lanchonetes fazem as compras. Além de trazer grandes prejuízos para a saúde, esses produtos também trazem outro problema para a cadeia leiteira do país como um todo. O produtor está ficando prejudicado, porque deixa de vender o leite dele a um preço justo, a um preço bem remunerado. E a indústria também, porque ela tem que competir com esses produtos de baixa qualidade e de baixo preço com custo muito elevado. Então a indústria está perdendo o mercado e com isso ela deixa de comprar o leite do produtor ou tem que abaixar o preço do leite do produtor. Isso não é benéfico para a cadeia produtiva do leite. Grandes redes de fast food vendem o preparado ou produto processado, sabor mussarela, cheddar, no sanduíche, como se fosse verdadeiro. O consumidor paga mais caro por um produto que custa menos e sem os valores nutricionais que imagina. Diante disso, o PROCON planeja uma operação, mas o consumidor já pode denunciar. Isso aí tem responsabilidade já codificada no Código de Defesa do Consumidor. Lá diz que as informações devem ser claras em língua portuguesa, induvidosas e de fácil compreensão, para que o consumidor possa fazer a diferenciação do produto que ele quer. E muito mais importante do que isso é o preço. O preço de um produto análogo não pode ser o mesmo preço de um produto original. O preço de um produto análogo não pode ser o mesmo preço de um produto análogo não pode ser o mesmo preço de um produto análogo.